Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se tu tá começando agora a explorar esse mundo do Arduino, tu já deve ter percebido que dá pra fazer muita coisa legal com essa plaquinha. Mas às vezes é tanto projeto legal que a gente vê na internet que a impressão que dá é que a gente precisa ser um super gênio da programação e da eletrônica pra conseguir começar a construir alguma coisa de verdade legal com essa placa. Mas não é bem assim. Então por isso, hoje eu reúne 5 projetinhos, 5 ideias de projetos muito legais que eu tenho certeza que tu que tá começando a explorar o Arduino agora vai conseguir construir. Esses projetinhos que eu separei, eles vão te ensinar muita coisa importante, muito conceito que com toda certeza tu vai levar depois quando tu for fazer projetos mais elaborados. Bom, quando a gente tá começando a aprender a mexer com o Arduino, tem alguns projetinhos bem básicos que a gente acaba fazendo, que é tentar acender um LED ou tentar controlar alguma coisa com um botão ou controlar um servomotor. Esses projetinhos iniciais, eles são legais, mas eles acabam perdendo a graça bem rápido porque ok, eles são legais, mas a gente queria conseguir construir alguma coisa que tivesse algum sentido, sabe? Alguma funcionalidade com isso. Mas não é porque esses primeiros conceitos são simples que não dá pra construir uma coisa muito legal com eles. Essa daqui é uma arminha de elásticos que foi turbinada com um servomotor e um sensor ultrassônico, que vai verificar a presença. Esse projeto é muito legal porque ele deu um novo sentido a um brinquedo que já existia. Percebam que os componentes utilizados, eles são bem fáceis de serem programados. É possível fazer algumas alterações nesse projeto, não necessariamente utilizar esse sensor ultrassônico. Dá pra mudar o sentido dessa aplicação, por exemplo, utilizando um sensor de luz, um LDR, fazendo com que o teu despertador virasse uma arminha de elásticos, ou seja, assim que o sol raiar, tu vai ser acordado com elásticos na sua testa. Pegando essa ideia, a gente já consegue pensar em inúmeras possibilidades. E quando a gente tá começando, o interessante é a gente não ficar muito preso em uma referência ou preso em um tutorial que a gente viu, e sim ir modificando ali de acordo com o que a gente tem em casa, de acordo com o que a gente sabe fazer e de acordo com o que faz sentido pra gente também. A mesma coisa é válida pra quando tu vai programar. Se tu fica sempre muito preso a códigos construídos por outras pessoas, o que vai acontecer é que tu vai deixar de evoluir as tuas habilidades de codificar. E daí quando tu precisar modificar ou improvisar ou trazer uma nova função pro teu projeto, vai ser muito mais difícil. Pra esvistar bem as tuas habilidades em código, tem um projetinho muito legal, que é construir um minigame utilizando um display. Nesse projetinho aqui tu vai experimentar como que é programar os pixels de um display. Além de, claro, tu tem que elaborar aí as regras do teu jogo e a jogabilidade dele. Com que tipos de botões as pessoas vão poder jogar o teu jogo, se vai ser um joystick ou se vai ser botões, se vai ser apenas um botãozinho ou talvez se vai ser algum tipo de sensor. Pensar em todos esses detalhes é muito legal, mas mais legal ainda é poder desafiar os teus amigos a jogar um jogo que tu mesmo criou. E outro projeto super legal é a ideia de construir plantas ou jardins inteligentes. Essa ideia consiste em colocar sensores em uma planta pra notificar o seu dono se ela está com sede ou se está com calor, ou se está com frio, ou se está muito encharcada. Os sensores e funcionalidades é tu que escolhe. E não necessariamente tu precisa já começar com um jardim super inteligente, super elaborado, cheio de sensores, cheio de monitoramento, né? Tu pode começar por aí escolhendo um sensor e alguns LEDs e começar a explorar aí como é que esse sensor funciona, como que ele captura essas informações e como que tu vai mostrar elas pro dono da planta. E aos poucos tu pode ir evoluindo, trazendo mais sensores e mais funcionalidades. Esse projeto é muito legal, principalmente porque ele vai exercitar um negócio muito importante, que é como capturar informações e como mostrar informações. Inclusive, eu acabei de ter uma ideia muito legal aqui. A gente podia juntar esse projetinho da planta com o projetinho da arminha e toda vez que alguém esqueceu de regar a plantinha, elástico na testa. De verdade, eu tenho certeza que muitos assassinos de plantas repensariam aí seus atos. Os últimos dois projetos que eu separei pra vocês, eles são um pouquinho mais elaborados. Esse é um teclado feito com Arduino. A ideia desse projeto é utilizar botões pra simular o funcionamento de um instrumento musical. A minha sugestão pra esse projeto, diferente do que foi apresentado na referência que eu peguei pra vocês no vídeo, é utilizar um buzzer. Assim, tu já vai aprender como que funciona outro componente eletrônico. E claro, que também deixar o teu projeto com um toque totalmente especial, né? Porque o barulhinho do buzzer, ele é muito único. Antes da gente partir pra nossa última ideia, eu já queria convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal. Se tu gosta dessas listas de 5 projetos incríveis que eu sempre faço aqui pra vocês, com toda certeza tu vai gostar dos outros conteúdos que eu faço aqui no canal. Aqui a gente fala muito sobre tecnologia e é claro que como um amante de tecnologia, eu também coloco a mão na massa e construo muitos projetos legais. Então já se inscreve no canal e vem fazer parte dessa comunidade que adora botar a mão na massa e construir coisas muito legais com tecnologia. E a última ideia que eu quero apresentar pra vocês é esse par de tênis super diferentão. Ele foi personalizado com LEDs e programado pra fazer efeitos super legais. E como eu falei pra vocês anteriormente, não necessariamente tu precisa já começar com um projeto super elaborado. Então se tu tá começando agora, não se prenda nesses tutoriais super elaborados. Começa aí colocando alguns LEDs numa roupa e testando como que tu vai controlar eles, fazendo diferentes efeitos e testando outros tipos de ligações e efeitos cada vez mais elaborados. Então é isso aí, gente. Eu espero que essa lista de cinco projetinhos que eu separei aqui pra vocês tenha te inspirado de alguma forma a colocar a mão na massa do lado daí. E eu convido todos vocês também a compartilharem os projetos que vocês já construíram ou que estão construindo agora aqui nos comentários embaixo. Assim, além de matar a minha curiosidade de saber o que vocês estão construindo, com toda certeza vai inspirar outras pessoas também. Quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos membros do canal. Se tu tem interesse em ser um membro do canal e receber aí alguns conteúdos exclusivos dos bastidores aqui dos vídeos, do meu dia a dia, é só clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e conferir os benefícios de ser um membro do canal. É isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau!